Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao vídeo, eu quero só falar para vocês aqui um euzinho que teve, que eu falei no vídeo anterior que eu ia dividir o vídeo, o conserto aqui, os vídeos em três partes, mas na verdade não são em três, eu não sei o porquê, eu me confundi aqui, mas na verdade vai ser só em duas partes, beleza? Então, teve a primeira parte, essa, a segunda e a última parte, certo? Eu acho que eu não, eu estava até pensando, poderia ter perdido uma parte do vídeo, alguma coisa, né? Mas eu acho que não, acho que está tudo certinho, então temos a parte 1 e essa parte 2, beleza? Pronto pessoal, estou com o circuito desligado aqui já, beleza galera? O circuito desligado, como eu mostrei para vocês, se você quiser fazer é só você dar uma pausa no vídeo, beleza? Para fazer o circuito aí. E é o seguinte galera, eu estou fazendo esse experimento aqui antes, mesmo de colocar a placa, por quê? Porque, logicamente, que se eu cortasse tudo aqui, já imaginou que eu corto tudo da pita placa, e aí eu não consigo fazer aqui o circuito para resolver esse problema, aí eu não ia entregar isso aqui para o cliente desse jeito, como vocês viram aí, e aí ficava meio complicado, eu não ia resolver, não ia fazer, né? Sim pessoal, conforme eu falei para vocês, né? Fiz aqui primeiro os testes, antes de colocar a placa justamente, né? Para que, se eu não conseguisse, né? Aí não levaria a adaptação adiante. Mas vamos lá pessoal, acabei de ligar aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, como é que é, ó. Aqui, né? O fiozinho, como eu falei para vocês, o amarelo aqui é a saídazinha aqui, vem para o multi, que é o GND, e aqui é os 3,3 volts, né? Vamos lá, já estou com o cabo da caixa ligado ali, né? Agora vamos ligar a chavezinha aqui, ó. Vamos lá, ó. Opa, não teve barulho nenhum, não tem áudio ainda, ó. Olha o tempo, olha o tempo, olha o delay. Vamos aguardar, ó, não chegou. Está vendo? Ah, mas demorou muito, mas é melhor. Porque, tipo assim, se liga essa chave, depois ele vai colocar o pendrive, ele vai ler o pendrive, tempo suficiente para que acione o amplificador, beleza? Poderia ficar mais rápido? Poderia, né? Alterando aqui algum componente aqui, né? Por exemplo, talvez o valor desse resistor de 100K, ou mesmo diretamente mudando esse capacitor. Eu acho que seria o mais ideal. Se você quiser, ah, eu quero mais rápido, aí você muda. No caso, muda para mais ou para menos? Muda para menos. Você quer mais rápido, diminui. Bota 220, né? Bota aí 100, aí vai ficar cada vez menos mais rápido. Aí você quer, ah, eu quero mais tempo. Então, coloca um de 1.200, entendeu? Então, é isso aqui. Eu acho que está bom o tempo. Agora eu desligo aqui, ó. Vamos desligar e ligar. Desliguei, liguei. Se você desligar e ligar rápido, ele faz o barulho. Se eu já ligar na sequência, já faz um barulho mais alto. É por isso que eu coloquei esse resistorzinho aqui para tentar descarregar esse capacitor, né? Um pouquinho mais rápido. Mas vamos desligar ele aqui e vamos contar aí uns 15 segundos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só dez mesmo, né? Que eu contei devagar. Ó, tá vendo? Já não tem mais barulho. E já chegou mais rápido ainda o áudio, justamente porque o capacitor ainda estava com um pouco de carga. Tá entendendo, pessoal? É por isso que eu não poderia colocar um valor mais baixo, né? Para ficar mais rápido, porque não ia ficar bem legal, né? Vamos ver aqui. Talvez, é, nem mais alto e nem mais baixo, né? Porque iria interferir aqui nesse funcionamento. E também aqui, dificilmente alguém vai... Ah, vou desligar e vou ligar já de imediato, né? Para quê, né? Ó, já não deu barulho e já tem áudio. Tá vendo, pessoal? Aí aqui, lógico, quanto mais tempo ela passar desligada, né? Tipo, quanto mais tempo, até quando descarregar o capacitor completo, né? Tipo, de um dia para o outro. Quer dizer, claro que não vai nem de um dia para o outro, né? Como tem um resistor, ele vai descarregar, sei lá, em poucos minutos. Aí, quando você for ligar de novo, aí vai dar aquele atrasozinho. Mas é como eu falei, quando você ligar a caixa, ele vai dar um pendrive, né? Ele vai ler. Aí é tempo suficiente para que chegue o áudio, beleza? Ó. Ó, tá vendo? Tá show, tá show, 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 show. Só nem ter mais aquele barulho, já está de bom tamanho. Então, agora eu vou só pegar esse circuitozinho aqui. Colocar ele para cá, colar ele aqui. E adaptar a plaquinha, beleza? Aí eu vou ver aqui direitinho onde vai entrar o áudio e tal. Deve ser aqui, estou achando que é aqui. E as outras funções dela é para funcionar todas normalmente, beleza, galera? Tipo, como é o microfone aí, que é o que interessa muito, né? O cliente, a parte do microfone. Com certeza vai ficar tudo funcionando normalmente. Essa não vai ficar funcionando, essa entrada de cartão e de pendrive aqui do lado. Até porque vai ter justamente na outra plaquinha, né? E esse botãozinho aqui, a gente vai colar ele aqui, né? Para não ficar só os furos, né? Vamos colar ele aí. E é o seguinte, se eu tivesse um material para cortar essa plaquinha aqui mais, eu ia colocar uma outra plaquinha que eu tenho aqui, que é mais larguinha. Só que precisaria cortar mais aqui, né? E eu não tenho essa ferramenta própria, né? Então eu vou ver se eu consigo só enlarguecer isso aqui mais um pouquinho para adaptar uma plaquinha daquela mesma, dessas que vocês sempre veem adaptando aí nos vídeos, beleza? Vocês sempre veem nos vídeos aí eu adaptando a edição, né? Isso seria o certo. Pois é, galera. Vamos lá. Fazer aqui a adaptação e volto já para a gente testar e ver a caixa funcionando 100%, beleza? Volto já. O que eu queria mostrar mais interessante de tudo isso daqui mesmo é justamente esse circuitozinho para resolver esse problema, né? Eu acho que de todo vídeo a parte mais interessante, né? É isso aqui, para não... Toda vez que ligar tem aquele barulho, né? Pronto, galera. Terminei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. As ligações, né? Tem um pouquinho de fio aqui, né, galera? Mas é assim mesmo, né? Pronto. O nosso circuitozinho lá. Show de bola. Conforme, né? Conforme mostrei anteriormente. Aí aqui, pessoal, aqui é a alimentação, pessoal. Liguei justamente aqui nesse ponto, né? Que aqui é justamente... Aqui vai para a chave, né? Então, assim, desse lado aqui tem os 12 volts, né? E quando fecha lá, passa para cá os 12 volts, né? Então daqui aí vai para a placa, né? Porque alimenta a placa, né? Aí aqui, pessoal, liguei um diodozinho aqui, ó. Coloquei um diodo para dar uma cadastinha de tensão, né? Porque aqui tem 15 volts. Aí eu coloquei um diodozinho aqui para dar uma cadastinha de tensão, porque... É certo que o reguladorzinho ali pode aguentar, né? Mas como é pedido só 12, essa ainda fica mais de 14 ainda, né? Mas dando uma cadastinha de tensão aqui já ajuda mais a plaquinha ali, né? Não esquentar tanto. Aí, galera, aqui temos o fio terra, né? O negativo, né? No caso, o fio terra, negativo está soldado aqui, nesse ponto. Aqui eu puxei um outro fiozinho aqui também, negativo também, pessoal. Para mim, é ligar lá... Na verdade, eu liguei bem aqui no regulador mesmo, né? No GND, para tirar aquele barulhinho. Fica um zinho, 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 aí estava um pouquinho alto. Aí eu procurei aqui uns pontos aqui para soldar um fio e eliminar mais. Então, aí o ponto que eu achei foi esse. Vou dar aqui lá para a plaquinha, né? Para o negativo da placa. Tá certo? E a ligação aqui, galera, do áudio... A ligação do áudio, eu quero explicar para vocês o seguinte. Não é a forma correta, tá certo? Porque aqui, como eu estava vendo, seria a saída de áudio. Ou melhor, deixa eu ver a saída ou a entrada auxiliar, deixa eu ver aqui. Não, é saída mesmo. Saída de áudio, certo? A entrada de áudio é essa de baixo, a saída seria essa. Seria justamente para pegar o áudio que estivesse sendo reproduzido nela aqui e mandar para uma outra, né? Uma outra caixa, uma outra coisa, né? Aí, a entrada de áudio mesmo, né? Que recebeu o áudio dessa pecinha aqui, seria bem aqui nesses resistores aqui. Tá vendo os dois resistores? Pois é, as entradas de áudio seriam aqui o correto. Mas, como o áudio está passando direto para cá, estava indo direto para cá, né? Eu pegando aqui e estava dando sinal de áudio. Então, eu liguei o áudio da caixinha direto aqui. Inclusive, eu fiz um teste, não deu diferença. Não ficou mais baixo. Ficou a mesma coisa, tanto fazer aqui como aqui. Então, para mim, não só dá um cio bem aqui. Aí, eu encaixei, só encaixei ele aqui, né? No caso, eu desencaixei ele daqui, ó. Eu desencaixei ele daqui e levei direto para a plaquinha. Era a mesma entradazinha, ó. Aí, ficou show de bola. Fiz dessa forma. Colei aqui o circuitzinho aqui, né? Para não ter perigo de vibrar, né? Tem uma colazinha aqui para não vibrar quando estiver tocando. Agora, o que não ficou funcionando aqui que eu percebi foi justamente essa entrada de áudio aqui. Não funcionou. Aí, eu não saí bem aqui porque eu estava seguindo aqui o chicotezinho aqui, né? Sai o chicotezinho, vai ali, vou me dar a placa ali. E aí, nesse caso, não vai ter problema, pessoal. Porque se a pessoa quiser ligar alguma outra coisa, pode ligar aqui como auxiliar. Bem aqui nessa partezinha. Pronto, ligou aqui. Já funciona, né? Se essa placa tivesse aquelas outras saídas, porque essa placa aqui, ela não tem aquela outra saída de áudio, que é com chicotezinho também, né? Porque se tivesse, aí bastava eu ter feita a ligação para cá, né? Saída de áudio. Ligava para cá. Não, no caso, saída. Entrada de áudio, né? Eu teria que ligar a entrada de áudio para cá para poder ser um auxiliar, né? Para ser em RCA e não em P2, como é aqui, né? Mas o importante aqui é que voltou a funcionar, né? Está normal. A gente conseguiu acionar o amplificador. E vamos testar aqui para vocês verem aqui como é que é, né, pessoal? Ó. E eu fiz em da antena aí também. Mas a da antena também já está até quebrada, né? Parafusei aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. A parte do microfone também ficou funcionando. Quer dizer, eu vi que tem áudio, né? Tudo direitinho aqui. Eu só não botei o microfone mesmo porque... Até vou colocar o microfone que eu tenho aqui, mas ele está com defeito no cabo. No cabo e na bobina dele mesmo não presta. Está com barulho, né? Mas tem tudo para estar funcionando normal as entradas de microfone. Certo? Então, as funções principais aí, né? Pegar bluetooth, pendrive e... A parte do microfone também está funcionando, né? Então, vamos testar aqui um pendrive, né? Para a gente ouvir ela, né? Olha só. Ó. Muito, muito bom. Não está baixo. Ficou a mesma qualidade de som. Controla normal aqui também, ó. Agudo, grave. Tchau, tchau, tchau. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, ainda dica. Deixa um like aí, compartilha com os amigos e verifica também se você já é inscrito no canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal Eletrônica, o Benevaldo. Beleza, galera? Que eu... Deu bem certinho aqui para afusar. Essa pecinha aqui, ela é para afusada por aqui e lá na plaquinha. Aí eu tirei só o botãozinho, ó. Deu bem certinho para para afusar eles, ó. Opa. Aí ficou show, ó. Só o botãozinho, né? Você não pode apertar aqui porque senão vai quebrar, né? Pode apertar com força. Porque para colocar com a placa não cabe, né? Para apertar com a placa não ia caber, ó. Aí ele era para afusado aqui e para afusado por aqui, por onde você está vendo aqui, né? Aí deu bem certinho. Para afusar novamente. Menos a plaquinha. Pronto. Problema resolvido ali a caixinha, pessoal. Valeu. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.